Bateu um papo com o Rogério, treinador da equipe do Cruzeiro aqui de Bragança Paulista. Rogério que vai disputar as competições aqui na organização da Liga Bragantina em parceria com a CENGEL. Rogério, boa noite, um prazer falar com você. Queria que você falasse para o telespectador, para o internauta que nos acompanha, sobre essa competição importante, né Rogério? Vai voltar realmente uma competição forte na organização da Liga e da Prefeitura aqui de Bragança. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos aí. Muito feliz, né? Muito feliz por de novo estar podendo disputar essa competição. Ano passado a gente foi campeão com 15 e está vindo aí de novo consecutivo a segundo ano aí. E a gente fica feliz porque a molecada merece, né cara? A Bragança Paulista teve aí uns anos aí escassos do futebol de menores e está vindo aí no segundo ano consecutivo treino novamente. A gente fica muito feliz, a gente do Cruzeiro sempre participando. A gente, como todos sabem, a gente era legionário, agora somos Cruzeiro aí há alguns anos. E o que a gente puder fazer para poder estar ajudando a rapaziada, os jovens de Bragança Paulista, a gente chama aí. É bacana o que você falou, tem um histórico grande, né Rogério? O garotado está com você praticamente desde o sub-8, sub-9, sub-11 e a maioria se encontra com vocês hoje ainda na categoria sub-17 e alguns no sub-20. É, Edu, a gente fica feliz por estar podendo ainda ajudar, cooperar, vender o nosso trabalho. Não vender assim em matéria de financeiro, mas poder vender as nossas ideias. A molecada comprar, estar junto com a gente, acreditar no trabalho. A gente faz um trabalho aí social, onde a gente não ganha nada. E o Ailton está aí há muitos anos, pouco espaço, a gente não tem um campo, não temos, mas a Liga está sempre ajudando a gente nas competições aí. Onde a gente consegue fazer o nosso trabalho e está sempre chegando também para dar incentivo. O incentivo, o primeiro passo tem que ser dado. E aí, consequentemente, vem os benefícios, né? Como é que vem o Cruzeiro? Vem com o 17 e com o 20, a equipe já está montada, tem espaço para mais garotos. Fala um pouquinho da sua equipe. A gente tem o 17, a gente vai me dar com o 17 e com o 20, sempre tem espaço, sempre tem espaço. Não vamos falar que o grupo está fechado, a gente tem essa molecada que está com a gente há muito tempo. Estamos na final da Copa Salomé aí e a gente continua o nosso trabalho, mas espaço sempre tem. Então vamos vir forte aí com o 17 e com o 20. Parabéns pelo seu trabalho, Rogério, frente à equipe do Cruzeiro, esse tempo todo aí. E boa sorte para você e para a equipe do Cruzeiro na competição que irá se iniciar aqui em Bragança Paulista. Muito obrigado, Du. Parabenizar você por estar sempre aí ajudando aí o pessoal, estar sempre aí cobrindo aí os campeonatos de menores, a iniciativa aí da Liga. Estão todos de parabéns, o Thais, o Rubão, o Vardo. Espero que seja uma ótima competição, que dê tudo certo e no final do ano a gente esteja lá para poder comemorar os títulos.